Música Os vereadores de Campo Grande reconheceram o trabalho das policiais penais que combateram o tráfico de drogas aos arredores do Instituto Penal Irmãs Orze. A diretora do Presídio Feminino reforçou a importância do reconhecimento do Legislativo Municipal. Para nós é um orgulho muito grande esse reconhecimento, é uma honra para o sistema penitenciário e em especial para os policiais penais, por todo esse ato de bravura, por ser policiais femininas que estão num presídio feminino, controlando tudo, as quatro paredes que ali existem. Então nós só temos mesmo a agradecer o presidente da Câmara por esse reconhecimento. Por trabalhar no Instituto Penal Feminino, e que realmente é difícil trabalhar e fazer a segurança lá. E elas, mesmo com essa dificuldade, têm feito um bom trabalho, têm feito um trabalho com eficiência. E a Câmara nesse momento faz essa homenagem justa. Música